E partiu, partiu, como era o nível do maninho, todo mundo prontinho aqui, vou dizer a vocês, se é história com a criancinha, aquela que vocês amam, se é história com a tia que vocês amam, enfim, histórias com a família, tá todo mundo reunido, já tá todo mundo lá, dei uma atrasadinha, mas partiu, e a partir de agora, vocês já sabem, resenha agora garantida, juntou essa família aí babado, vocês já estão com saudade de uma criancinha, uma galeguinha, um galeguinho, estão com saudade de uma tia também, enfim, a partir de agora, vocês falam suas histórias, vocês podem deixar comigo, que a resenha cargalhada é garantida, fui! Vai, vai, bora, bora, bora caminhando, jantar, menino, vai ter que que os olhos entra, bora aí, você tá doido, bora rapaz, bora caminhando, ninguém tá contando nada não, aí, tá chegando nada não, mas não, então bora, eu tô indo com vocês, só com a mim, rapaz, menina, o jantar em família, a gente preparou com muito carinho e amor pra vocês, só tô estressado que era seis horas, ô buraco, ô buraco, ô buraco na frente, ô buraco, não, 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 é solinho com a minha, não, jabau, marcado para seis horas, agora já está tudo frio a comida aí, viu irmão, tá Bergão, bora, tá, velho, você disseram que ia dar um jantar, vai, a gente preparou um jantar em família para você, cara, é, não é mater de vergonha não, é, mas não é vergonha não, vai, 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 mora só caminha homi, porra, pera aí homi, não chega não, umbora, vamos homi, só vê a caminha, não tem buraco na frente, bate aí, oh bate aí, bate aí, só su, vai me tiro da fãni, bate aí, cacete, mora só caminhando, não tem nadar não, Ah, pera aí. Bora, caminha, homem. Pera aí, meu irmão. É uma caminhada lá. Estou chegando lá. Só cama então, mas só para caminhar. É um jantar, você disse. É um jantar, oxi. É porque a família da titia fez cada comida boa da porra. Tem esse cara a comida boa. Meu irmão, estou me tremendo, velho. A titia fez cada comida top. Ah, velho. Bora, meu irmão. A titia fez cada comida top. Assim não tem nada. É o que? É o jantar. Não tem surpresa não, menino. Bora, caminha. Não, meu irmão. Não tem nada não. Não vou derrubar você na piscina não. Olha. Não, não tem nada. É o jantar em família. Só está eu, a titia, a ter a fatinha. Todo mundo. Não tem nada. O que é isso aqui? Ô, tia, prepare a lasanha aí, tia. A lasanha. Tia, a lasanha. A lasanha, prepare aí, tia, para ele. O que, homem? Lá. Pera aí, tia. Agora, a lasanha aqui, tia. 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 E aí, pra mim, eu te faço pra me olhar O amor entre eu e você Viva daquela canção que tocava no rádio Na hora da gente se amar Eu juro que você pagou Infelizmente não rolou Só por eu e você Foi quase tudo a ver Tô difícil de entender E a gente se encontrar De novo pra nos separar Repara o coração O amor é dentro assim Com medo de amor Não tem fim É isso que você pagou Ô, Thaís, não queria ir embora, Thaís Ei, bora embora Ah, vai mais não É, olha, você estava morrendo de saudade desse rapaz Eita, tá quente, é Olha, queimou a língua, tá vendo Thaís, eu já ia levar pra casa, né, Thaís A gente ia levar Tem gente joando com medo Não sei de que, né, minha irmã Vai, deixa eu espirar, vai Vai, tá frio Aê Olha o pagode Aê Vai, vai Partinha, mulher Pagodinho, festinha Deixe de estresse Bateria em quem? Bateria em quem? Eu não fiz nada Eu não fiz nada O rapaz É, vai, vai Eu não fiz nada Música Música Meu Otamor gente Música 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 Música